Por um vírus iniciar, eu não vou bloquear, suspender ou abernar, muito menos encerrar. Quis saber quem sou, o que faço aqui, o que se passou, para eu ser assim, para o perfeito eu ser, o que tenho a fazer, para a vida não me dizer, a mim tens muito que crescer. Ando o dia pulando, com alguma sorte, as cicatrizes que atanho, te fecharam o teu corte, se pensasses em mim, podia ser diferente, se não faz mal ser assim, fica a pensar que sou gente. Quem gostará de mim, sendo eu um reflexo, desta estranha vida assim, completamente cenexo, não sei se a ser viver, se vai herder ou ceder, mas quando amanhecer, eu irei compreender. Por um vírus iniciar, eu não vou bloquear, suspender ou abernar, muito menos encerrar, não sei ao que venho, não sou o que tenho, apenas sou como estou, apenas sou quem sou. Por um vírus iniciar, eu não vou bloquear, suspender ou abernar, muito menos encerrar, não sei ao que venho, não sou o que tenho, apenas sou como estou, apenas sou quem sou. Por um vírus iniciar, eu não vou bloquear, suspender ou abernar, não sei ao que venho, não sou o que tenho, apenas sou como estou, apenas sou quem sou. Não sei ao que venho, não sou o que tenho, apenas sou como estou, apenas sou quem sou.